Mas olá meninos, no vídeo de hoje eu vou gravar pra vocês o vídeo indo pra piscina E eu quero saber pessoal, se vocês gostam de piscina, eu acho que vocês adoram Eu também amo piscinas e é meu favorito nadar, eu adoro nadar também gente E antes de começar esse vídeo, se inscreva aqui embaixo, dá o seu like Se inscreva aqui embaixo do canal, dá o seu like, bastante joinha Então gente, eu acabei de chegar no publi e é muito legal E a gente vai nadar, se divertir e eu vou mostrar tudo pra vocês Deixe seu like, se inscreva aqui no canal e sejam bem vindos Então gente, essa piscina que eu mais gosto é essa piscina, é rapinha e é muito legal Não é aquela fuga, sabe, que eu não vou mudar, né É que eu sempre me conheço e é um pouquinho antigo, é muito legal E eu adoro E essa é a piscina que eu também amo, é de piscina E sta a piscina É muito legal Dicas E está a piscina collaborations Eu tenho que ir pra elas, pra elas, mas eu tô pegando, ai, como é legal, ai, é um relaxamento com essa piscina, não é mesmo, né? Essa é a Vanessa e essa é a Valentina, gente. A gente tem que iniciar as pimentas, sim. Gostando de acompanhar o meu vídeo, assiste até o final. Tchau, vem comigo. Então essa piscina que a gente faz. Gente, olha a minha esponeta. Aham! Elas são bonitas, né? Agora a minha esponeta vai dar bem. Essa é a sua esponeta. Aham! 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 Aham. Estão past Gente, não era assim, eu tinha mais pra cuidar do meu dedo na montagem. Gente, vocês estão gostando de acompanhar os vídeos comigo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham muito gostado. Se vocês gostaram, dá um like aqui, bem legal. E curtir com as minhas filhas hoje, foi muito legal. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Tchau, beijinhos.